Olá a todos, como vocês têm passado? Sejam bem-vindos ao ADEC TV, eu sou a Carol Sattler e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E hoje nós invadimos aqui o quadro dos jovens, do Sinergia, eu, professor Joás, e hoje nós vamos bater um papo, tirar algumas dúvidas desses jovens lindos, da Denise, do Lucas, da Kenny, tudo bem? Olá pessoal, paz e senhora, tudo bem? Paz e senhora, tudo bem? Joás? Paz! Joás, e como é que você sente estar com o jovem? A pressão é maior? Ah, é mais tranquilo, né? É mais tranquilo? Você não tem medo das perguntas não, Joás? Medo não? De jeito nenhum. O joás está sempre preparado, né? Obreiro aprovado. Aprovado, preparado. Quase isso. Esteja sempre pronta a explicar a rarão da sua fé. É isso aí, ó. Aí sim. Gostou? Acho que eu vou começar pelos homens, né? Claro. Deixar as moças um pouquinho mais tranquilas. Vamos lá. Vamos lá, Lucas? Vamos lá. Joás, você acha que é possível influenciar o mundo sem ser influenciado por ele? É. Pergunta. Acho que nós respondemos a parecida esses dias. É possível e é nossa missão, né? Influenciar o mundo. Influência é um negócio poderoso e é interessante como acontece, né? A influência acontece por causa da nossa Constituição mesmo, né? A gente foi criado de um jeito que a gente depende um dos outros, né? Tudo está conectado, tudo está interligado, tudo está linkado, né? Nós somos como hubs que vão recebendo uns dos outros e vão doando uns para os outros e a gente cresce assim, né? A influência, ela vem de todos os lados, né? É impossível andar nesse mundo sem ser influenciado, né? Como a contrapartida também é verdadeira. Mas você deve estar perguntando sobre a influência cristã, né? O cristianismo, desde a sua inauguração lá em Atos 2, né? Foi o marco inaugural ali da igreja. Desde aquela pregação de Pedro, né? Que três mil almas se converteram. O cristianismo tem sido um agente influenciador mais poderoso da história. Por causa do evangelho, que é o evangelho de Cristo, né? Cristo é o personagem que mais influencia em toda a história da humanidade. Então, não só é possível, como nossa missão é influenciar. Porque, por conta da nossa carga de cristão, nossa missão cristã, nós nos proclamamos cristãos, né? Exemplos de Cristo, né? Como pequenos cristos, como cópias de Cristo. Então, cristãos estão aqui para isso, para influenciar. Acontece que, como a via é dupla, é de mão dupla, às vezes o cristianismo sofre influências externas também, e nem sempre são influências positivas, né? Eu acho que você está pensando nisso quando você pergunta. Porque hoje nós somos bombardeados de informação de todo jeito, de tudo que é tipo, né? E esse bombardear de informação vem de todos os lados, né? Vem do meio político, vem do meio acadêmico, vem do meio social, do meio religioso. Vem de todos os cantos, né? Influência, informação, né? Muita informação. E a gente nem sempre está preparado para lidar com toda essa informação, filtrar, né? O que é disso que condiz com o evangelho que nós professamos e praticamos? O que é disso que não cabe no evangelho? Então, às vezes a gente se atrapalha um pouco e acaba sofrendo influências negativas, né? Porque eu acho que aquela visão também de dividir, né? O cristão numa bolha, o mundo numa bolha, a gente já superou. Nós fomos chamados, nunca houve, né? Jesus já falou, ele disse, vocês são do mundo. Então, a gente sempre foi chamado para estar no meio. Sim. Eu acho... Justamente para influenciar. Para influenciar. Justamente para influenciar. Mas para influenciar, você tem que estar munido, né? Você tem que ter munição. E a munição é a palavra, né? Se você não lê, não meditar, não estudar a palavra, aí você fica suscetível de ser influenciado. Nós estamos entre jovens, né? A primeira referência de influência jovem que me vem à mente é Daniel. Um jovem que está refugiado numa terra estranha, costumes totalmente diferentes, deuses totalmente diferentes, estranhos, deuses estranhos. E ali onde ele está, como refugiado, ele é influência. E Daniel foi bem jovem, não foi já? Bem jovem. É um rapazinho bem novo. Uns 15 anos, mais ou menos. O que a gente chamaria de adolescente hoje, né? A adolescência é um fenômeno moderno, né? Mas olha para Daniel, né? Daniel, por que a influência dele foi tão forte? Porque ele não abria mão do que ele aprendeu dos seus pais. Ele não abriu mão do que ele aprendeu de Deus, do que ele recebeu de Deus. Você vê uma coisa bem simples, né? Qual que é o meu costume? O que eu aprendi na minha família, desde cedo? Três vezes ao dia, eu falo com o meu Deus, com a janela aberta, voltada para o templo, em Jerusalém, três vezes ao dia, né? De manhã, ao meio do dia e ao meio da tarde. Eu faço isso todo dia. Aí vem um decreto, muda isso. Ninguém pode clamar a outro Deus, senão... Aí o decreto, teoricamente, deveria calar Daniel, né? É uma imposição legal, né? Contra o costume de Daniel, algo que ele faz desde sempre. Mas Daniel se mantém fiel ao que ele aprendeu, ao que ele recebeu de Deus. O meu jeito de adorar é esse. Três vezes ao dia, janela aberta, voltada para Jerusalém. Ele não abriu mão disso e... Sob pena de perder a cabeça. Vai para a cova com os leões por causa disso. Mas não abriu mão. Continuou, três vezes ao dia, janela aberta, voltada para Jerusalém. Então, e nós? Qual que é a nossa identidade? Nós vivemos um estilo de vida que é um estilo de vida de louvor, de adoração a Deus, de culto a Deus. Ou nosso culto é só no momento congregacional, né? Daniel nos faz pensar nisso. Anos mais tarde, quando foram procurar, falaram, é tu ainda o mesmo? Aquele, Daniel. Aquele mesmo. Ele era reconhecido e procurado justamente por esses princípios, né? Quando vêm procurar a gente, eles precisam encontrar esses princípios, né? É isso. A integridade, né? A fidelidade ao que fala, né? Age de acordo com o que fala. Fala do mesmo jeito com o que age, né? As coisas não se... Uma coisa não se desassocia da outra, né? Então, ele é íntegro, ele é alguém honesto, ele é alguém que não abre mão da sua identidade, né? Isso, na nossa geração, pode ser um marco para essa sociedade estar tão corrompida, né? Nós temos milhares de influencers, mas não temos nenhum referencial, referência. Qual que é a minha referência? A gente vive dizendo, fulano me representa, ciclano me representa. Aí você vai ver... É a modernidade líquida, né? É tudo volúvel, líquido, muda muito rápido. É. Você não encontra a pessoa daqui a pouco e ela vai estar a mesma identidade. Não é confiável, né? Hoje a gente quer o quê? Confiança, segurança, uma pessoa que muda toda... Surgiu um novo influencer, a boca era fina, agora todo mundo é a boca grande, agora todo mundo é a sobrancelha, não sei o quê. E vai mudando a tendência, né? Qual que é a tendência? A gente não se move por tendência, mas por princípios. Por princípios. Daniel, quando o professor fala de identidade, Daniel sabia muito bem quem ele era, né? Identidade dele estava bem firmada. Ele sabia, tanto ele quanto os três amigos dele, eles sabiam quem eles eram. E eram jovenzinhos, rapazinhos, né? E imagino que eles sofreram, assim, nesse exílio. E continuaram ali firmes. Não poderiam deixar ser influenciados pelo mundo, assim como Daniel não permitiu que ele fosse, né? Segue o exemplo dele. Desde os manjares até... Não, não vou me contaminar com esses manjares aí, não, né? Tá aí uma referência pra gente seguir, né, Daniel e os seus amigos. E a Bíblia ainda dá outros exemplos, né, de pessoas, assim. José? É, não, tem... José é um moço também que foi tentado numa área que todo jovem é tentado. E ele resistiu firme por conta da sua identidade, né? Hoje a gente até falou do mordomo de Acabe, né? Obadias. É, Obadias. Acabe foi um dos piores reis, né? Maria de Jezabel. E estava lá, Obadias. Firme, né? Tanto é que quando ele encontra com Elias, a Bíblia fala, homem fiel ao Senhor. Escondeu os profetas. Os profetas. Que seriam, morreriam certamente se ele não fizesse, né, foi íntegro mesmo estando... No meio, bem hostil. No meio, né, corrompido. Tá respondido, Lucas. Respondido. Sanou minha dúvida. Sanou. Agora nós vamos pra um breve intervalo e já já estaremos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Pelo que o apóstolo falou aí aos filipenses, com certeza. É lógico que essa ansiedade que ele está falando aí não é o transtorno de ansiedade que a gente conhece hoje. A patologia clínica, a patologia clínica, a patologia clínica, o que ele está falando no texto aí é... As ansiedade, as ansiedade que nós temos, mas é um dos grandes males, mas é a chave, mas certamente andar com Deus, estar em Cristo é um ansiolítico poderoso, né? É porque no mundo de hoje, né? E tem uma palavrinha aí no texto que é equilíbrio, né? É a mão de Deus, né? Por conta de todas essas demandas, por conta de todas essas demandas. É mais leve, né? Tomai meu jugo porque o meu fardo é leve. Então leveza traz alegria, né? E essa leveza, essa alegria produz um equilíbrio que é percebido por todos, sua equidade notória, seu equilíbrio conhecido por todos, né? Uma vida equilibrada, você se diverte, mas você sabe falar sério, né? Você conta piada, você conta piada, você rir, você sabe se alegrar, brincar, mas você sabe falar sério, você sabe responder a razão da sua fé para qualquer um que pedir. Você sabe até onde é o limite. É, equilíbrio. E o resultado está aqui também no texto, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Nossos sentimentos, nossa racionalidade, tudo guardado em segurança, na paz em Cristo Jesus. Andar com Cristo é chique demais, né? Maravilhoso. Denise, agora é sua vez. Nosso tempo está curtinho. Nosso Deus. Então, minha dúvida é porque a Bíblia fala sempre de um galardão, né? Que nos é reservado. Nós cristãos andamos com os olhos fixos, né? Neste dia em que habitaremos com Cristo, em que tudo terá fim, que haverá um galardão. Mas às vezes confesso que eu fico meio sem graça, assim, de falar assim, eu faço tudo pelo meu galardão. Fica parecendo em meio interesse. A minha dúvida é em relação a isso. O que é galardão? Talvez pode ser que eu não tenha entendido direito o que é esse galardão prometido. Se eu realmente devo fazer as coisas esperando por ele. Olha, uma das características de Deus, uma das marcas dele é a sua justiça. Deus é justo. Ele tem uma recompensa justa para todas as nossas atitudes, né? As boas e as ruins. E o galardão nos lembra disso. A primeira vez que aparece na Bíblia, Isaías 40, verso 10. O Senhor, o Eterno, vem com poder, com seu braço forte, ele governa. A tua paga, o teu galardão, está guardado com ele. E diante dele, segue o seu galardão como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços, ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Então, a primeira vez que aparece a palavra galardão na Bíblia é Isaías 40, 10. Ela vai aparecer de novo em Isaías, vai aparecer lá em Apocalipse. Jesus vai falar nos evangelhos algumas vezes de galardão. E aparece em Romanos, Romanos 2, versos 6 a 11. Então, galardão, no texto de Isaías, a palavra é secarou, do verbo sahar, sacar. Salário, recompensa, vem de uma raiz que significa barragem, remuneração, salário. Então, galardão nada mais é do que uma recompensa, uma paga, um salário, uma remuneração. Lá no Novo Testamento, Mateus 16, 27, Romanos 2, dos 6 a 11, que eu já falei, textos de Apocalipse, a palavra é outra porque lá é grego, mas o significado é o mesmo, remuneração. Então, quando a Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de recompensa, de remuneração. E essa remuneração é para justos e ímpios. Os ímpios vão ser recompensados pela sua impiedade. Os justos vão ser recompensados pela sua justiça. Então, o que a gente deve se preocupar, sim, com galardão. A promessa para nós é que ele já tem o nosso galardão reservado, que é para a gente se manter fiel, porque a gente vai ter o nosso galardão, já está com ele. Essa é a promessa para nós, que andamos em Cristo, que andamos em justiça, em retidão. Então, nós teremos o galardão dos justos. Agora, há outra palavra que fala do galardão para quem vive na impiedade, para quem não vai até Cristo. Pode ser bom ou ruim. Então, o galardão nem sempre é algo bom. Professor, e dentro da pergunta da Denise, para quando esperar esse galardão? E se a gente deve esperar? Não, se eu esperar, eu tenho algum interesse? Não, eu posso esperar, sim, a minha recompensa? A gente tem, a nossa sociedade hoje tem um certo probleminha com a questão da meritocracia. É uma discussão calorosa aí no debate público, a questão da meritocracia. Mas, nós falamos já que Deus é justo e qualquer que seja a recompensa, lá na eternidade, ela será justa. Mas a resposta aí seria o texto do Evangelho, Mateus 16, 27. Mas o Filho do Homem virá na sua glória, quando? Virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Então, eu não devo viver uma vida legalista, no sentido de me preocupar, por exemplo, só com a santificação, esquecer a justificação. Aí eu vou ser legalista. Vou me preocupar em fazer, em fazer, em fazer, assim alcançar a justiça. Quando a justiça vem do que Cristo já fez. Eu devo buscar a santificação, porque Ele me justificou. Aí a motivação é outra. Eu não estou buscando a santificação por interesse de uma recompensa que é bacana. Por medo de uma recompensa que é punitiva. A gente tem que entender que a gente é capaz de realizar coisas que um dia nos recompensarão. Por causa de Cristo, tira esse fardo de interesse. É isso aí, ó. Esse é o ponto. Ele que nos capacitou para poder fazer algo que um dia pode vir a ser recompensado. É isso. Não foi a gente. É isso. E se a gente está com Cristo, a gente tem esse prazer em fazer, né? Alegria. A alegria de fazer. É uma honra, né? É uma honra, né? Poder participar como cooperador de Cristo. Não tem jeito de estar em Cristo e não fazer nada, né? Ficar parado. Não tem jeito de você falar assim, eu ando com Jesus e não faço nada para exalar o bom perfume dele. Eu acho que... Eu falei como salmista, né? Que darei. Eu assinou. Pois é. Tem gente que tem outras preocupações com respeito ao galardão, né? A gente que acha que está servindo demais, que está fazendo demais. Cadê a recompensa? Não é assim que se lida com as coisas do reino, né? A gente faz porque a gente recebeu muito já, né? Aí a gente faz por ação de graça, atitudes de gratidão que mostram que nós somos gratos ao que ele já fez. Que é algo muito grande. Pagou uma dívida impagável, né? Então, de certa forma, a nossa recompensa já veio. Mas ainda tem algo esperando por nós lá na eternidade. Se a gente continuar firme. As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos há de ser revela. Chegamos ao final de mais um programa aqui do Sinergia. Muito obrigada, né? Por vocês permitirem a gente entrar aqui no quadro de vocês. Foi muito, muito bom mesmo. Vamos fazer mais vezes, né, Denise? Vamos preparar, né, meninos? Obrigada, professor Joás. Obrigada. Eu que agradeço. Gratidão por poder participar disso. E vou deixar vocês despedirem, né? O quadro é de vocês. Fiquem à vontade. Até mais, pessoal. Tchau. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E agora chegou aquele momento mais precioso, o momento de ouvir a Palavra de Deus ministrada por um dos nossos pastores. Fique com Palavra de Vida. Olá, a paz do Senhor. Eu quero ler com você o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o verso 1. Olha o que diz a Palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse verso, e esse capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, fala de uma visão que Deus levou o profeta em espírito e o colocou no meio de um vale cheio de ossos secos. Na verdade, o que havia naquele vale era, possivelmente, os exércitos tinham guerreado, muitas pessoas morreram na guerra, porque vale fala de um lugar de guerra, principalmente antigamente era esse o costume das guerras, de travar as guerras no vale, e Deus levou Ezequiel em espírito. E o texto diz, que o Senhor pôs Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. O que eu quero falar com você é algo muito importante, porque todos nós, vez ou outra, o Senhor nos leva, permite que cheguemos, ou o Senhor nos coloca, muitas vezes, em vales. Muitas vezes, o Senhor nos coloca no meio de um vale, só que quando Deus permite, ou nos leva, como Ele fez com Ezequiel, e o colocou no meio de um vale, Deus sempre tem um propósito. Interessante é que, para cumprir o seu propósito, sempre Deus vai levar alguém a passar por momentos de vale. Eu já te disse, vale fala de guerra, vale fala de um lugar de luta, vale fala de um lugar de prova, de teste. Se você pensar direitinho, a Bíblia diz que Moisés viveu 40 anos no deserto, antes de voltar e libertar o seu povo. José viveu na cova, passou na casa de Potivar, passou na prisão, foi preso, inocente. Mas depois, Deus cumpriu o propósito e José se tornou governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito. Você lembra da história de Davi? A Bíblia diz que Samuel vai à casa de Davi e unge Davi aproximadamente entre 14 e 16 anos. Mas Davi volta para o campo e depois de muitos anos, estudiosos vão dizer que por volta de 30 a 32 anos, vamos colocar 15 anos depois, Davi vai assumir como rei. Então, o vale, na verdade, é o processo para algo muito maior que Deus quer nos colocar. Interessante que quando a gente olha para essa história de Ezequiel, nós precisamos entender. Não foi o diabo que colocou Ezequiel no vale. Não foi o mal que colocou Ezequiel no vale. Não foi o pecado que colocou Ezequiel no vale. Mas a Bíblia diz que o Senhor o levou para o vale. O que eu quero que você entenda é, vales nas nossas vidas é algo que vez ou outra, Deus vai permitir, vai permitir cada um de nós a passar. Só que quando nós chegamos no vale, e talvez você está vivendo uma fase da sua vida, um momento da sua vida, um período da sua vida, que você pode chamar de vale. Você está dizendo, pastor, eu estou vivendo guerra, eu estou vivendo luta, eu estou vivendo problemas, pastor, que eu nunca imaginei. É o vale da sua vida. Entenda, há um propósito de Deus escondido nesse vale. E eu preciso te dizer, e você não pode esquecer. O vale, primeiro, não é para te matar. Deus não levou Ezequiel no vale para matar Ezequiel, mas Deus levou Ezequiel no vale para treinar Ezequiel, para mostrar Ezequiel o que ele iria fazer com a nação de Israel. Segundo, é no vale que Deus anda com você. Ezequiel estava no vale, mas a Bíblia diz, no verso número 2, diz assim, olha, e me fez passar em volta dos ossos, ou deles. Ou seja, o profeta estava no vale, mas Deus estava com ele lá no vale. Aleluia! Ele não estava sozinho, Deus estava andando com ele no vale. A Bíblia diz que Deus caminhou com Ezequiel no vale, mostrando a ele, eles conversando, os dois. Então, primeiro, o vale não é para te matar. Segundo, no vale Deus anda com você. E eu quero aqui já encerrar, porque no vale, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer, é preciso profetizar. Você precisa profetizar nesse vale. Diz a palavra do Senhor que veio a voz do Senhor Ezequiel e disse para ele, Ezequiel, profetiza. Eu repito, o vale é lugar de luta, lugar de problemas, lugar de dificuldades. Talvez você está vivendo o pior vale da sua vida nesse momento. Deus está dizendo para você, é preciso profetizar. Entenda, o vale não é para te matar. No vale, Deus está com você e você precisa profetizar. O que eu vou profetizar, pastor? E o que é profetizar? Profetizar é dizer, é com autoridade, afirmar as suas palavras. Não, afirmar a palavra de Deus. Aleluia. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel profetiza nesse vale. E a Bíblia diz que Ezequiel voltou-se para os ossos e disse, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que quando Ezequiel profetiza, veio um vento, os ossos começaram a juntar, chegou nervos, chegou carne e formou um grande exército. E daqui a pouco, o Espírito veio e levantou-se um grande exército vivo, poderoso, na visão que Deus deu a Ezequiel. Eu concluo te dizendo, não importa o vale que você está vivendo, não importa como você está vivendo, não esqueça, não é para te matar, você não vai morrer nesse vale. Guarde essa palavra, Deus não vai deixar você morrer nesse vale. Você vai passar por esse vale, de mãos dadas com o Senhor. E abra sua boca agora, comece a profetizar dentro da sua casa, comece a profetizar contra esse problema, comece a dizer, o Senhor está comigo, eu vou vencer, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar, o Senhor dos exércitos está comigo, Deus de Jacó é o meu refúgio, a minha fortaleza. Abra sua Bíblia e comece a profetizar, e Deus vai te dar vitória, e você vai vencer esse vale. E eu tenho certeza que como um exército poderoso, você vai sair muito mais forte, muito melhor, muito honrado pelo Senhor, após essa grande luta, esse vale que você está enfrentando. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse tempo vai passar. Talvez você está me ouvindo, me assistindo agora e dizendo, pastor, eu não estou vivendo o vale, então se prepare, porque todos nós, em algum momento, nós vamos passar pelos vales da vida, mas Deus está conosco, para nos dar vitória, para nos fazer vencedores, e para nos ajudar. Então, profetize nesse vale, e eu tenho certeza que você será vitorioso. Feche os teus olhos, aí onde você está, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por esta vida, por esta pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra. Oh, Senhor, eu não sei o vale que ela está enfrentando, eu não sei as guerras que ela está enfrentando, eu não sei os problemas que ela está enfrentando, mas eu sei, Senhor, que a Tua palavra, diz que o Senhor levou o profeta Ezequiel para o vale, mas o Senhor não permitiu que ele morresse naquele vale, o Senhor caminhou com ele no vale, o Senhor o instruiu a profetizar, como acabei de instruir agora, Senhor, esta pessoa, oh meu Deus, dê a ela autoridade, dê a ela sabedoria, que ela possa abrir a boca, Senhor, e profetizar a Tua palavra, e esse vale será uma faculdade de treinamento, será uma escola, Pai, para que ela possa sair do outro lado mais preparada, e melhor, Senhor, para cumprir o Teu propósito. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo esta vida, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Vamos juntos adorar e louvar o nosso Deus. Acalma coração, espera no Senhor, Ele está cuidando de tudo, Ele tem o controle de tudo, Ele tem o controle de tudo nas mãos, Espere paciente nas Suas promessas. Sei que é muito triste ver que não aconteceu, Como planejamos e triste choramos, Mas que bom é ter a mais pura esperança, Que temos um Pai, que cuida, Então, acalma coração, espera no Senhor, Quão lindos são os sonhos, Quão grandes os projetos, Que Ele preparou para nós, Só posso confiar, E tudo entregar, Tudo está em Suas mãos, Tudo é dado a Ti, Está doendo demais, Mas o bálsamo vem de Ti, Vem de Ti, Oh... Eu acalmo meu coração Eu acalmo meu coração